Bom dia, bom dia, bom dia, daqui eu estou na Piocula de Gajmarit e eu estou começando o vlog 1 Estou aqui em casa ainda, estou aqui no PC, como vejam, vamos divertir um pouco, mais tarde temos algumas saídas e fiquem ligados nessa, ele mas é behind everything, se liga na Wave Ya pessoal, como eu tinha dito, a Karen nem sequer tomou um banho, ta vendo, não fica zangado comigo, mas já levei os dentinhos branco, publicidade da Colgate Mas antes de tudo eu queria dizer que ainda estou aqui em casa, relaxado, jogando um pouquinho no meu PC Mas é, ya, fiquem muito bem ligados, subscrevam aí no canal já já, enquanto vai rolando o vídeo Vão gostar da vibe, vão gostar da trainer, vão gostar de tudo que a gente passa aqui E quiser também passar aqui para poder fazer a publicidade daqui da Money Music Record Estão disponíveis as máscaras, como veem, ya, tem várias, várias cores, se tu quiseres, eu também seleciono aí nos comentários, ta uma crock de coco, sempre, acompanhando trem Isso aí do vivo, vai sai do vivo, sai do vivo, sai do vivo, já? O séquito lá na Honduras da Mortal Lab Já, mas é aqui, tenho que curением, né? Já Agora Tá aqui como possible, Mano já fluctuations em geral, não acertou janela também Não acertou, não é capaz de turbo Коловорa também Essa cena, vai ficar ligado Vou botar a pasta aqui atrás Não esqueçam de andar sempre, o negócio é algo pujado Comigo não tenta, mas pode tentar E aqui nesse safe, no vasto safari Eu quero money, tipo papisco party Botar a pasta, baby, não vou lhe pagar E o governo é ver ela mexer o parque Com a MTF, só dá mais tracar MTF, music, M1 Top no fato da nova era, só tem infantil Tuas cadelas, tua pão no canil Querem bife comigo, vem mais de mil Não há comparação, tem um novo teu Fudeu, eu comprego, com floca utilizo Tenho várias vibes, mas poucos amigos Tenho várias, baby, poucas utilizo Barra vem do céu, parece em granizo Vem da América com mais carroça Deixei a irmã dela, limpei a rapuda Pode ficar com essa tua dama, busca mesmo Sem cantar um gajo, vou só pôs Cuidado de rap em insta... Entra? 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 Entra, entra, entra Tão bocadinho Tão bocadinho Tão bocadinho E aqui é um meio condicionamento, mas acho que vocês conseguem ver. Estou indo para gráfico agora, estou na minha empresa agora para gerir algumas cenas, depois vamos dar um giro no Benfica, e o tempo vai indo, o tempo vai passando. Tá bom, se liga, se liga na Waze. Agora o trap depende de nós, agora o trap depende de nós, yeah. Agora o trap depende de nós, não me tornei o que eles mais temiam. Agora o trap depende de nós, agora o trap depende de nós, yeah. Agora o trap depende de nós. Querem mais lean, eu tô muito frio. Barra na B, tenho fã no Brasil. Gangue Tazi, tô muito clean. Olhos fakes, tão a louco, man, yeah. Tão toca de roupa tipo lady. Putos são todos fãs da minha baby. Ei sou ex-niga, pé de Mayday. Rockstar, sou tipo da baby. Tão atrás de mim, tipo minha beckin. Muito wise, só vivos na neve. Eu não tenho produtora, yeah. Isso é bom e tudo. Descỏ- Quizão Químico é baixo e as coisas do風 e tudo bem, né? Gol pou-nkanntuta, certo? Sentia-se para cá, olha ficou. Ficou de sério-se, tente-se-ho. Nau de fato gosto de pushes-se, que vai ficar com os deONs se espulse. A CIDADE NO BRASIL